Esse vídeo não era pra ser gravado dessa forma, eu queria fazer uma coisa mais da hora, uma coisa mais legal, só que infelizmente não vai acontecer. Meus queridos, sejam bem-vindos ao primeiro Johnny Responde, e eu espero que seja o primeiro de muitos. Pra quem me segue lá no Instagram sabe que simplesmente o meu dia ontem foi a merda, e hoje quando eu estou gravando esse vídeo pra sair pra vocês, eu simplesmente estou com a minha pior cara, que eu estou com essa cara de cocô, eu estou com o pior tudo, entendeu? Então eu só queria fazer um vídeo legal pra vocês, eu espero que vocês gostem. E assim como a SKT Johnny, eu não lembro como é aquela hashtag que eu sempre fiz pra vocês, tá? Eu estou com o meu microfonezinho na mão e estou em pé, porque eu acho que assim o vídeo fica mais legal e eu interajo melhor com vocês, porque assim, é como se eu estivesse tendo um papo de bar com vocês em pé. Então eu acho que é legal. Então eu selecionei 15 das melhores perguntas pra responder aqui com vocês, e vamos lá, né? Porque tinha muita pergunta repetida e perguntas nada interessantes, me desculpem os inscritos, mas é a verdade. Eu quero dizer que o título do vídeo não tem nada a ver com alguma pergunta que me mandaram, tá? Era só pra chamar a atenção de vocês mesmos, mas enfim. E a primeira pergunta é da Sahadi Ruhadi, 45... Perguntou se vai ter mais séries de terror e história no canal. Cara, eu estou fazendo Lendas do Terror agora, o roteiro ainda está sendo feito e tudo mais, e é uma machínima que eu estou desenterrando, então eu espero que de alguma forma ela dê muito bom, e se der bom, assim, que eu ver resultado e tudo mais, que nem eu já vi com as outras, eu vou fazendo mais e mais com vocês, tá? Porque não adianta eu fazer uma super produção e eu não ter o resultado que aquele trabalho todo que me deu merece. Então, é isso. Essa, com certeza, é uma das perguntas que eu mais recebo. O Emmanuel Messias perguntou, Johnny, você vai voltar com semideuses? Prazer, meu nome é Messias. Prazer, Messias, meu nome é Johnny. Guys, é o seguinte, provavelmente semideuses nunca mais volte. Porque, assim como outra série que tem uma pergunta sobre essa série mais pra frente, eu vou responder, simplesmente semideuses eu não tenho o mesmo cast que eu comecei na segunda temporada. A história continua a mesma e tudo mais, só que as pessoas que apareceram na segunda temporada, eu não sei se eu consigo reuni-las pra fazer a continuação dos semideuses. Então, é por isso que semideuses provavelmente nunca mais vai voltar. Só se eu fizer um reboot, uma série sem ser o nome semideuses, mas uma história relacionada, se vocês gostarem, talvez eu faça isso. Ó, a Michelle me perguntou por que eu não faço lives aqui no YouTube. Galera, existe um mito que é realmente um mito, isso não é verdade, tá? Que o YouTube boicota o vídeo dos criadores se você fizer live. Mas isso é mentira, tá? Eu não faço live no YouTube porque simplesmente eu gosto de jogar vários outros jogos diferentes, né? E o meu canal é de Minecraft, então se, por exemplo, eu pegar e fazer uma live de LOL, a galera não vai assistir. Se eu fizer uma live de Valorant, a galera não vai assistir. Aí a galera só vai assistir se eu fizer uma live de Minecraft e ir jogando com elas. Então, tipo, é muito diferente. Não que eu não gosto de jogar Minecraft como eu esqueço, tá? Mas às vezes quando eu gosto de passar horas jogando, eu quero jogar um jogo que me satisfaça. Então, às vezes, nem sempre fica muitas horas no Minecraft, porque eu já fico muitas horas no Minecraft. Me agrada muito, sacou? Essa daqui é uma daquelas perguntas polêmicas, tá? Simplesmente, a Harki Roblox me perguntou se eu e o Kou brigamos ou só paramos de gravar junto. A verdade é que eu e o Kou já não somos mais amigos há muito tempo. E meio que a gente brigou e eu não tô participando mais dos vídeos dele e nem ele dos meus. Brincadeiras à parte, eu e o Kou, a gente é muito amigo ainda. E, tipo assim, o Kou ele tem as fases dele, né? Ele tem as fases de quando ele quer ter muita gente junto com ele e ele tem aquela fase de gravar só o vídeo dele e ele sozinho ou com o irmão dele, que é mais rápido, que ele chega ali no quadro do irmão dele, chama ele pra gravar, o irmão dele já entra e eles gravam mais rápido. Porque, no caso, como a gente mora muito distante um do outro, às vezes eu não tô em casa, né? E aí pra gente se comunicar é um pouco complicado e aí ele quer gravar naquele horário, só que naquele horário eu não tô em casa. Então acaba que, tipo, é mais fácil ele gravar com o irmão dele, tá ligado? Ô Johnny, onde é que você mora? Gente, eu moro em Salvador, Bahia, tá? Eu acho que muitos de vocês já sabem, né? Mas provavelmente a Jaciara deve ser nova aqui no canal. O Guilherme me perguntou qual foi a série que eu mais odiei de fazer no meu canal, mas detestei. Qual foi o meu canal que eu mais detestei? Eu acho que nenhuma. Eu acho que todas as séries que eu faço no meu canal, meio que elas têm um significado porque eu tenho que pensar nelas pra elas acontecerem. Eu acho que se for detestar algo, eu acho que eu detesto o fato de eu trabalhar bastante e não ter o resultado naquilo que eu quero. Mas de resto, eu nunca detestei nada que eu fiz. Eu sempre fiz com muito amor e com muito carinho. E que, tipo assim, são todas ideias minhas. Então, se eu detestar alguma dessas, eu detestei a minha própria ideia. A Izzy, a Izzy, que sempre está nas lives, né, perguntou. Meu divo e divo da Humores, por que você parou de fazer live na Twitch, Pesh? Eu não parei de fazer live na Twitch. É só que esses dois últimos dias, na verdade, esses quatro últimos dias, foram muito complicados pra mim abrir live para vocês, né? Mas relaxa. Relaxa, relaxa. As lives vão voltar, tá? É porque, às vezes, o primo de vocês aqui tem muita coisa pra fazer no dia. E, às vezes, acaba atropelando e fazer, tipo, 30 minutos de live não compensa, né? Vocês gostam de fazer uma live gigantesca, né? Então, essa é uma das histórias que eu já contei algumas vezes aqui no canal. E é sempre bom relembrar, às vezes, pra galera que é nova. Porque a galera já antiga já sabe como é que eu conheci o Cole, como é que a gente começou a gravar junto. Mas vamos lá. O Alpha Black perguntou como eu conheci o Cole. Simplesmente, galera, eu estava em uma cal que o Klaus criou. Estava todo mundo jogando uma galera que a gente tinha um grupo chamado Wings. É um grupo bem antigo e tudo mais. Tinha muitos youtubers lá. E aí, o Klaus falou assim, véi, eu vou jogar um cara aqui na cal. E aí, o Klaus acabou jogando o Cole nessa cal. Só que aí, do nada, a gente tinha um bando de crianças jogando e o Cole entrou. E aí, galera, uma voz grossa. E a gente ficou tipo, o que mais é essa? Um homem entrou na cal? Eu tenho medo. Meus pais vão brigar comigo. Mas aí, tipo assim, depois disso, a gente jogou o Bad Wars e a gente foi entrando em mais e mais cal. E aí, eu não podia gravar com o Cole porque ele gravava modpack e tal. E meu PC não rodava. Só que aí, os vídeos mais leves, tipo, Bad Wars, Sky Wars, eu acabava participando. E a gente criou um pouco o nível de amizade, né? E assim foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Não é à toa que a gente está aí oito anos sendo amigos. Então é isso. Essa foi a história de como eu conheci o Cole. A Humores me perguntou qual é o motivo de eu ter criado um canal. Um abraço, Humores, que é uma das nossas maiores F6. Tanto minha, tanto do Cole. Tem vários outros F6. Mas a Humores é uma das que se destacam. E é a que eu mais converso também, tirando a Aki, entre outros. F6, a Izzy, que sempre está mandando mensagem para a gente. Eu sempre gostei de YouTube. Eu sempre gostei de ver vídeos na internet. Eu sempre gostei disso. E eu sempre quis fazer isso. Porém, era muito difícil porque, assim, eu não vim de uma família que tinha uma condição ruim. Mas também não vim de uma família que tinha uma condição boa. E para eu ter um... Eu não entendia nada também. Para mim, eu só tinha que ter um console e gravar com o meu celular ou com a câmera, a tela da televisão. Eu achava que era assim que funcionava. Então, tipo, o primeiro console que eu tive foi um 360, um Xbox. Cara, e tipo assim, foi muito difícil no início, né? Porque eu não sabia... Não fazia ideia do que eu estava fazendo. Mas depois eu fui pegando a mãe. Eu fui descobrindo como é que era gravar Minecraft. Que eu sempre joguei. E... Acabou dando certo. Que eu acabei só jogando Minecraft. E aí eu comecei a gravar, gravar, gravar. Só que na pandemia foi quando deu certo. Foi quando veio milhares de vocês. Os meus amores. Amo vocês. Chegaram aqui no canal. E aí... Estamos aí até hoje. Então, muito obrigado para todo mundo. E a gente já está chegando a 600 mil inscritos. Galera, eu não vejo a hora disso acontecer. A Renatinha perguntou qual é a minha idade e qual é a minha cor favorita. Eu tenho 22 anos. E a minha cor favorita, como vocês sempre vêem nas minhas fotos, é preto. Amo preto, gente. Amo usar preto. É muito bom. É a roupa mais básica do mundo. Você pode usar preto por qualquer tipo de coisa que você tiver no seu guarda-roupa. Então, é perfeito. O Dani perguntou se eu gosto de futebol. Se sim, qual o time do Brasil que eu torço? Ó, eu não sou, tipo, o fanático de futebol com S2, do time e tudo mais, tá ligado? Mas, às vezes, quando passa na televisão e eu tô a fim de assistir, eu assisto, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu gosto de futebol. Eu até já me estressei muitas vezes com futebol. Porém, eu não sou fanático, mas eu gosto. E o time que eu torço? O Mengão. Por que você não posta mais vídeos de Naruto? Gente, pra ser sincero, eu realmente não sei. Eu acho que vocês enjoaram. Mas, talvez, vocês não me enjoaram, não. Mas, eu simplesmente parei de vídeo de Naruto. Mas, é um dos vídeos que eu gosto bastante. Quem sabe eu traga aí, nesses próximos semanas, tá? A Lagame perguntou se eu estou namorando. Cara, eu tô namorando. E, assim, não peçam pra eu postar nada. Porque eu não sei se a pessoa quer esse tipo de exposição na vida dela. Porém, caso algum dia ela permita, ela estará bem lá no meu feed do Instagram. E vocês podem comentar as coisas fofinhas. As coisas maravilhosas que vocês comentam, tá? O B4 e Tola. Ai, começou infutil. Perguntou sobre Lendas do Terror. Essa série se passaria no mesmo universo de Hora do Medo? Se sim, seria uma linha alternativa? Ou, na verdade, está algo que aconteceu antes dos eventos da sexta temporada? Outra pergunta. Você pretende voltar com o Semi-Deus? Eu realmente gostei daquela série. Então, Lendas do Terror, sim, faz parte do universo de Hora do Medo. Mas, não posso falar mais do que isso. E Semi-Deus já respondeu uma pergunta sobre. Então, me perdoa, tá? Caso eu volte com o Semi-Deus, vocês serão os primeiros a saber, tá? A Amanda me perguntou aqui se minha garganta não dói depois que eu grito, né? Ela falou que só falta morrer de rir e a mãe dela internar ela. Gente, a garganta não dói, eu tô acostumado já a gritar tanto assim, né? Eu acabo nem ficando louco no outro dia. Às vezes, o microfone, ele faz o grito ser um pouco mais alto, né? Então... E ela disse que era da Bahia também. E é um beijo pra você, Amanda. Então, respondendo a sua pergunta, não, minha garganta não dói, tá? E que bom que você gosta dos meus gritos. Cara, Apocalipse Zumbi simplesmente não existe. Porque se vocês pararem pra ver o cast de Apocalipse Zumbi de muito tempo atrás, já não existe mais. São pessoas que se separaram, existem sim as pessoas, tá? Só que são pessoas que ainda não fazem mais parte do meu meio de gravação. Free Fire, eu precisaria reunir muita gente, mas é uma possibilidade de voltar sim. E eu tenho 22 anos, tá? Um beijo. Eu tinha citado ela um tempinho atrás e ela voltou. A Aki perguntou, Oi, Jojo, o que você mais gosta do seu fandom? Gente, pra ser sincero, eu amo meu fandom. E, tipo assim, tudo que eles fazem é maravilhoso. E, às vezes, eu fico me perguntando, Caramba, o que eu fiz pra merecer pra essa galera parar o tempo dela, simplesmente, fazer algumas edits maravilhosas pra mim? Então, às vezes, eu fico imaginando essas paradas e... Eu falo, Caraca, eu sou realmente tudo isso que eles acham que eu sou? Toda vez que eu vejo um edit de cortes de vídeo meu, ou de vocês pegando fotos minhas e fazendo várias edits, eu fico... Eu fico bestinha, sabe? Tipo, velho, eu não sou um youtuber de um milhão de inscritos, eu não sou um youtuber historiadão, mas, tipo assim, eu sei que eu tenho uma galera que me acompanha e que gosta do meu trabalho, e isso já é o que importa, tá ligado? Mas é isso, meus queridos! Foi um vídeo rápido, foi um vídeo respondendo as perguntas que eu achei mais interessante de responder aqui, não que as outras não sejam, mas as outras eram muito repetivas. Muito obrigado pra todo mundo que mandou as perguntas. Esse vídeo teve emoção, esse vídeo teve troca de figurino, e teve perguntas interessantes que eu acho que eu... meio que... tirei as dúvidas de vocês, certo? Então, ó, não esquece de mandar os vídeos, e mandar as perguntas, e mandar tudo que vocês desenham, tudo que vocês tiverem, pro RCTJony3, que é aquela hashtag que eu criei, aonde eu vou reagir a tudo que vocês fizerem pra mim, e vou postar aqui no YouTube. Então, façam isso rápido, porque o vídeo já tá vindo, tá? Um beijão, e lá vai eu pro universo. Tchau, gente!